O Minna O Minna Quer saber minha intenção Antes de me beijar? Só te falo cola em mim Que você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transação bancária Menina Você transfere seu amor Que eu transfiro minha vida Menina Eu só quero transar, transar, transação bancária Menina Você transfere seu amor Que eu transfiro minha vida Menina Você por baixo e eu por cima Você por baixo e eu por cima Estelha a barro e eu por aí em cima Estelha a barro e eu por aí em cima Romina, deixa eu encostar minha mão na sua Ai, ai, ai Romina, eu te levo pra dançar aqui Quer saber minha intenção antes de te beijar? Só te falo cola em mim que você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, cê transfere seu amor que eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, cê transfere seu amor que eu transfiro minha vida Menina É você pro baixo, eu por cima Você pro baixo e eu por cima Você que ele aba show eu por encima Luz dele abaixo e eu por lá em cima Estas leis